Eu vou levar você do primeiro avião Você vai conhecer, meu bem, São Luís do Maranhão A cidade do reggae, na ilha do Amã Passar um fim de semana na praia de Litoranho Com você, meu bem, eu vou Eu vou a São Luís, depois vou em Parabéns Minha terra querida, onde eu me enxergo feliz Eu vou a São Luís, depois vou em Parabéns Minha terra querida, onde eu me enxergo feliz